Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender Porque ele desnudir do gesto O jeito quanto tu piscar dos cílios E convite a do silêncio exigir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o gelo Não vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz Céu, cheiro e ar na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Segros Feito Sinos trilho A infância Terço Verso Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei O amor que nunca soube Dar o amor que tive E vi sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo Vai queimar No fogo No fogo Él Mi Às Amém Amém. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ahhhh! Você vai, você vai! Você vai, você vai! Posso falar isso um pouquinho? E não! E mais! 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 Qual o filme? Eu tenho confiando! Eu tenho confiou! Tem que ser Y denken estou ligado! Eles são fo Fale on me, fale on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can't make you glad You came The sun goes down, the sun's come out And all that counts is here and now My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now I'll take you by the hand I'll take you by the hand Hand you another drink So drink it if you can Can we spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can't make you glad you came The sun goes down, the sun's come out And all that counts is here and now My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came The sun goes down, the stars come out And all that counts is here and now My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came Except I can't drink it This is the team who's on the radio Answer Move your breath Will you bring me and make you feel it's new Don't feel this love Don't feel bad Call me Die Love it Love it No No Love it No I think you know Please Get you Estirando, gambá, brilinhando Amém! Dona a distância em cima Toda a esses todasstudia Obrigada por duP O destino Amém. Amém.